Sobre o jogo, ele contou um bastidor e ninguém perguntou, tá? Foi o próprio presidente que colocou na roda pra tentar justificar porque tá todo mundo falando sobre o Rocher e ele disse, olha só, o Rocher, na sexta-feira, sofreu uma pancada no treinamento e teve uma fissura em uma das costelas. Essa fissura o faria perder o jogo, mas o jogador pediu e fez questão de estar em campo. E isso, embora a gente vá aqui discutir a situação de Pomas, ele comprometeu, né? Mas enfim, o fato é que mostrou o espírito do Inter, o espírito dos jogadores de quererem ajudar, de quererem estar juntos nesta recuperação e tudo mais, de retomada rápida que de fato acabou acontecendo. Tudo que foi feito no vestiário vai ficar no vestiário. Só disse que na quinta-feira, da quarta pra quinta, não conseguiu dormir e quando chegou no vestiário, na quinta-feira não se teve, ninguém tinha conseguido dormir direito, que tava todo mundo com as caras inchadas, mas que a partir de então começou a aglutinar justamente por esse fato. Entre aspas, o presidente não disse isso, mas é como se ele dissesse, olha, eu vi que todo mundo tava magoado, sentiram que os caras aqui tem vergonha na cara, que eles sentiram o impacto da situação toda. Tem uma informação, perguntada pelo Jairo Vink, repórter do canal do Baldasso, em que o Jairo Vink falou abertamente sobre isso no vestiário, na pergunta pro presidente, eu já aproveito pra matar esse assunto com vocês. Existe uma informação de uma reunião do Magrão com vários dos principais jogadores no vestiário e que o Magrão foi lá e meteu a pilha nos caras e reorganizou todas as paradas. E o presidente disse, olha, que fica no vestiário, o que acontece no vestiário fica no vestiário. Eu só posso dizer que, primeiro, não foi só o Magrão, existem atos coletivos da direção, da comissão técnica, de todo mundo, mas que o Magrão é um exemplo disso. Ele acha que o Magrão somou bastante no vestiário, que é um cara que nunca perdeu o Grenal, que nunca perdeu o Clássico Grenal e que sabe o que é jogar o Clássico, então ele passou isso para os jogadores. O presidente confirmou sem confirmar, mas há essa informação de bastidor que o Magrão é que foi o cara responsável. Um dos, né? Eu sei que todo mundo trabalhou, tudo bem, não vou tirar mérito aqui, seja do presidente, passando pelos dirigentes, vice de futebol, diretor de futebol e tal, não quero menosprezar ninguém, o próprio CUDE, comissão técnica, mas tem esse bastidor do Magrão que é super interessante. As muitas provocações, essa é até uma reclamação do Grêmio, que teve muita provocação do Clássico Grenal, a senha do Wi-Fi eram os números, os anos dos rebaixamentos do Grêmio, 91, 2004 e tal, agora 2021, e o presidente foi questionado sobre isso, ele disse, olha, não é uma linha do clube, nós vamos até avaliar e tal, não é uma coisa, o clube faz, mas existem cornetas, quando o Inter perde, o Inter ouve, quem perde agora tem que saber ouvir, ele só foi nessa linha, não é algo do clube, que a gente não vai fazer sempre, mas de fato aconteceu, eles vão avaliar exatamente o tom, mas também foi por uma linha, cara, quem fala tem que saber ouvir, nós ouvimos, nós falamos, e é assim mais ou menos que funciona.